José Saramago, Provavelmente Alegria O primeiro poema Água, brancura e luz da madrugada E nardos orvalhados, olhos tardos E regressos de lões, lentos, vagos De espiral que se expande ou nebulosa Assim diria que o mundo se criou Gesto liso das mãos do universo Com perfumes e auras Que anunciam noutras mãos de quimera Outro verso O primeiro poema Água, brancura e luz do pequeno dia E nardos orvalhados, olhos louros E retornos de longe, lentos, vagos De espiral que se expande ou nebulosa Assim diria que o mundo é advenu Gesto liso das mãos do universo A verre avec parfum e brise Qui annonce dans d'autres mains de phimère Un outro verre Un outro verre Un outro verre Un outro verre